A gente tem uma missão muito importante, a gente vai criar um novo mundo, vamos criar Iplandia! A gente tem uma missão muito forte, a gente vai ter que estar entregar o fim. Eu conto histórias de frente e verso Da nossa aventura pelo universo Vem ouvir, conhecerá no fundo Implotante, amei criado no mundo Eu sou o Didi, estou muito atrapalhado Tudo que eu faço, dizem que você está errado Eu sou o menor, eu não sou público, eu não sou mula Eu conto histórias de frente e verso Da nossa aventura pelo universo Vem ouvir, conhecerá no fundo Implotante, amei criado no fundo Minha galinha, olha só mais de bebeira Todas as meninas são a única parceira Estou com o meguinha, mas eu gosto de dar bem Eu não sou capoeira Minha culpa, não vai me Eu sou o menor, eu não sou ninguém Estou chegando de nós Para quem não me conhece, me apresento Eu sou o menor, eu não sou ninguém Eu não sou ninguém, mas eu digo que não dói Eu não conheço, mas não sim Ai, não sei que o caralho Eu conto histórias de frente e verso Da nossa aventura pelo universo Vem comigo, conhecerá no fundo Implotante, amei criado no fundo Eu sou o menor, eu sou o menor Eu sou o menor Obrigado.